Galera, boa noite. Eu vejo, eu tenho um colega aí, né, que começou a conversar comigo através do meu canal aí, né, e tal. E ele até fez o Cidia pelos programas que eu passaram pra ele, só que o Cidia dele, né, o aparelho dele é igual o meu, é um iPad 2 no iOS 9.3.5, mas quem for iOS 10 e 11 também, e futuramente 12, que vai sair agora no final desse ano de 2018 aí, não precisa correr do vídeo não, porque ele serve pra qualquer versão do iOS, tá, inclusive é um problema muito comum que acontece quando vocês vêm aqui no Cidia aqui em fontes, que vocês fazem o Geobreak pela primeira vez, o Cidia aparece as fontes, né, que vem junto com ele, né, só que na hora que você clica em cada fonte, em vez de aparecer os pacotes, fica tudo em branco assim. Vocês vêm aqui no instalado, também fica tudo branco. Eu não tô com esse problema aqui não, sabe, eu só simulei só pra mostrar, porque se eu vim aqui no instalado de usuário, tem aqui os negócios tudo, mas assim vai ficar no de vocês. E vai vir um erro em tela preta, escrito assim, a mensagem assim, é, an erro ocorrida, e aí vai aparecer assim, escrito Cidia, Libi, aliás, Cidia, Var Libi, Bin, Dpkg, Status Error. Quando tiver esse erro, o que que acontece? Não vai aparecer nada no instalado do Cidia, os pacotes, as fontes, vai ficar tudo assim vazio. Aqui no caso que tá aqui é porque eu usei o iCleaner Pro, né, e limpei os dados do Cidia, por isso que não tá aparecendo aqui, mas o meu não tem esse problema, que não é só atualizar aqui em cima aqui e já volta tudo normal. Mas no caso, quem tiver esse problema, o que que vai fazer? No Cidia não vai instalar nada, entendeu? Não vai poder instalar o iCleaner, não vai poder instalar o Wi-Fi, o Fuser, que é necessário pra fazer arrumar esse bug no aparelho. E se vai lá no site do Tweakbox, lá também, app que o pessoal usa muito, tweakboxapp.com, o que que acontece? Lá tem o Fuser Stepped, só que o Fuser também, pro iOS 9, também não tá abrindo daquele site. Então, como vai fazer? Eu primeiro vou falar o que, de fato, é esse erro. Esse erro é o seguinte, quando todo aparelho, todo aplicativo instalado no aparelho, muita gente, né, no iOS, tem arquivos por trás, entendeu? Todos eles ocultos. A gente não vê, mas lógico, né, todo o aplicativo tem que ter arquivo pra rodar, né? E o que que acontece? Olha só, aqui, tô aqui na pasta central aqui do root do aparelho, e aqui, nessa pasta aqui, ó, var, na pasta lib, aqui, essa pasta lib aqui, só existe pra quem tem jailbreak, e é justamente aqui que ocorre o problema. Na pasta var, essa pasta lib aqui, geralmente fica vazia, e dá esse erro no Cidia, entendeu? Porque essa pasta aqui, precisa ter esses arquivos aqui, apt, Cidia, dpkg e misc. No caso do erro do Cidia, é nessa pasta dpkg aqui, aí esses dois arquivos aqui que eu vou selecionar aqui, ó, esse status e esse status load, não tem no Cidia. Não tem aqui nas pastas, aliás. Aí você precisaria de ter esses dois arquivinhos aqui pra poder o Cidia funcionar. O que que acontece? Eu vou... se eu pegar isso aqui e deletar esses dois aqui do meu e abrir meu Cidia lá, meu Cidia vai dar erro. Vai ficar igual o de quem tá com problema aí, entendeu? Mas como eu tenho o iFile Fuse, é só pegar e vir aqui no editar aqui, ó, eu venho aqui, em novo arquivo, aí eu renomeio ele pra status aqui, ou status load, e botar cancelar aqui, entendeu? Aí ele já ficava aqui, e eu podia acabar e pronto, era só isso. Não precisa nem fazer esse processo que eu vou fazer, não. Então quem tiver o iFile Fuse é isso. Vem no root, vem no var, né, aqui ó, no var, aí vem na pasta lib, aí se não tiver a pasta dpkg aí e nem tiver a lib, vocês vão vir aqui editar, vão criar a nova pasta, vocês vão botar ela como lib, entendeu? Eu aqui não tenho como dar ok aqui, porque eu já tenho ela, aí eu vou cancelar, no caso vocês vão botar ok, aí vocês vão dar ok aqui, entendeu? Se ela não tiver, aí vocês vão dentro dela e vão criar uma pasta dpkg, no caso não tiver, tá gente? Isso aí, ó, aí vocês vão botar aqui, ó, dpkg, tudo minúsculo, certo? Aí vocês vão dar ok, no caso que eu não tenho, então, beleza. E aqui no dpkg vocês vão criar esses arquivos, né? Esse aqui é o caso manual, que pra quem já tem o iFile dá esse erro aí, não sei o porquê, né? Agora é o seguinte, quem não tem nada do jailbreak instalado, como vai fazer isso? Eu vou cortar esse vídeo aqui e vou passar pro computador, entendeu? E a gente continua pelo computador, que a gente vai precisar do link, dos arquivos e de um programa. Eu vou deixar os links disso tudo na descrição aí pra vocês fazerem, certo? E aí